Olá, boa tarde pra você. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa quarta-feira, começa agora e você vai ver os seguintes destaques. Nova etapa da Operação Lava Jato está nas ruas e investiga o condomínio no Guarujá, onde a família do ex-presidente Lula teria um triplex. Desvio de dinheiro na Petrobras faz o Brasil perder sete posições no ranking internacional da corrupção. Vicente na Boatquias, que terminou com 242 mortos, completa três anos sem punição aos responsáveis. Muito mais do que o pai dos burros, os dicionários que lutam para sobreviver na era digital, são fontes de conhecimento ainda sem concorrência na qualidade. Hoje tem dica de leitura com sugestão para quem começou o ano disposto a ler bastante. Literatura colaborativa, a internet ajuda a revelar novos autores e facilita a publicação do primeiro livro. Participe do jornal, envie suas sugestões, comente as nossas reportagens nas redes sociais pela hashtag JC Primeira. Não saia daí! A gente começa falando de um evento super tecnológico e agitado, 64 mil metros quadrados, com palestras, oficinas, internet de alta velocidade, uma verdadeira imersão em cultura digital. Essa é a nona edição da Campus Party, evento que reúne aficionados por a tecnologia de todo o Brasil. E está lá a repórter Adriana Cimino, lá no IMB, para mostrar um pouquinho do evento para a gente. Boa tarde, Adriana! Tem gente que realmente acampa aí, né, nos dias de evento. Tem sim, Gabriela! Uma boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O acampamento dos campuseiros, como eles são chamados, é esse aqui, ó. Tem 6.500 barracas, uma barraca por campuseiro e outros 1.500 campuseiros que vêm só para passar o dia. Eles vêm aproveitar aqui uma internet de velocidade de 40 giga para trocar informações com outras pessoas, participar de inúmeras palestras, como você falou. E a gente vai conversar agora com um campuseiro que, nesse ano, virou até palestrante. Ele vem desde a primeira edição aqui. É o Daniel Basconcelo, que é engenheiro. Daniel, por que você curte tanto vir aqui? A Campus Party é uma oportunidade imensa de você trocar informação, de você ensinar as pessoas, de você aprender coisas novas. E, realmente, a vibração do lugar é muito boa. Todo mundo aprende, todo mundo ensina e é cultura livre, gente. Vamos para cima. Ótimo, obrigada pelas suas informações. Olha, a palestra do Daniel hoje é às 9 horas sobre robótica educacional. Enquanto isso, quem não participa de palestra, aproveita aqui para ficar na arena. Para entrar nessa arena aqui, os ingressos já estão esgotados, mas dá para conferir algumas atrações online no site brasil.campusdigitoparty.org. E, olha, daqui a pouquinho, a gente volta para mostrar uma área que está aberta para o público e que dá para conferir um monte de coisa de graça. Viu, Gabriela? Isso aí, Adriana. Obrigada pelas informações. Vamos falar de alimentação. Um passeio pelo supermercado, vários rótulos. Diet, light, integral. Escolher a melhor opção para emagrecer, ter uma alimentação saudável, requer muito mais do que uma olhadinha rápida nas prateleiras. É preciso saber o que cada um desses produtos contém e para quem eles servem, senão eles podem, justamente o contrário do que a gente quer, fazer mal à saúde. A Marli cuida tanto, mas tanto da alimentação que faz a maioria dos produtos que consome. Esse pão é o que eu faço, ele tem gergelim, linhaça, farinha de arroz. Ele é um pão super saudável e nutriente, bem nutritivo, né? Depois de pesquisar bastante, ela tirou do cardápio os alimentos diet, uma opção acertada. Os alimentos diet são aqueles isentos de algum nutriente. Se for o açúcar refinado, eles vão conter outro tipo de açúcar, como o adoçante, que pode ser nocivo ao organismo, se consumido com frequência. Muitos produtos com adoçante podem sim fazer mal à saúde, inclusive causar uma desbiose intestinal, que a gente chama de desbiose intestinal, é baixar a imunidade, é matar as células de defesa que estão no intestino. Por isso, os alimentos diet são indicados apenas para quem precisa controlar a glicemia, como os diabéticos. Já os alimentos light são aqueles que têm 25% a menos de algum nutriente em relação ao produto tradicional, como, por exemplo, sódio, gordura e açúcar. Mas não adianta abusar, porque ser ingeridos em excesso também podem fazer mal. O melhor para quem quer perder peso e ter uma alimentação saudável são os alimentos integrais. Os carboidratos integrais, como grãos, cereais, arroz integral, farinhas integrais, realmente são a recomendação para quem quer ter uma alimentação saudável, pelo teor de fibras e também de nutrientes associados. O integral também é uma melhor opção quando ele é um produto mais natural, com menos química, menos industrializado. Na verdade, esses sim são os alimentos mais saudáveis. A Polícia Federal lança uma nova etapa da Operação Lava Jato, já é de número 22, com sugestivo nome de XXX, falado em inglês XXX. A operação investiga o condomínio no Guarujá, onde a família do ex-presidente Lula teria comprado um triplex. O prédio foi lançado pela Bancop, a cooperativa habitacional dos bancários, na época em que era presidida pelo ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. E a conclusão do edifício, onde a família do ex-presidente Lula teria preferência de compra de um triplex, foi assumida pela construtora OAS. Os promotores da Operação Lava Jato afirmaram que existe suspeita de que a operação envolvendo a OAS e a Bancop pode ter encoberto o pagamento de propina da Petrobras. A nova fase da Lava Jato colocou 80 agentes na rua para cumprir 15 mandados de busca e 6 de prisão. Um dos presos é uma publicitária que prestava serviços para a Bancop. Outras prisões aconteceram em um escritório especializado em constituir empresas de fachada no Panamá. Essas empresas seriam usadas para abrir contas bancárias no exterior e também aparecem como proprietárias de apartamentos nos prédios da Bancop, assumidos pela construtora OAS. Apesar de manter offshores no exterior não ser necessariamente ilegal, manter offshores sem registro e sem a informação para os órgãos federais, especialmente a Receita, normalmente indica lavagem de dinheiro. Além disso, essa empresa, como disse o doutor Igor, também abriu offshores para o Pedro Barusco, para o Renato Duque e para o Mário Góes, que são colaboradores. O desvio de dinheiro na Petrobras fez o Brasil perder sete posições no ranking internacional da corrupção. A lista dos países mais e menos corruptos foi divulgada nesta quarta pela ONG Transparência Internacional. Baseado na opinião de especialistas do setor privado sobre corrupção no setor público, o ranking classifica o desempenho de 168 países. O Brasil ficou na posição 76. No levantamento anterior, estava na de número 69. A Dinamarca ficou em primeiro lugar como o país mais transparente e de menor corrupção no mundo. No grupo dos melhores em honestidade do poder público, estão ainda Nova Zelândia, Singapura, Canadá e Alemanha. No último lugar do ranking, campeã em corrupção no mundo, ficou a Somália. E no grupo dos piores em corrupção, estão ainda Angola, Sudão e Venezuela. Para fazer essa lista, eles consideram vários critérios, entre eles a transparência do governo, o acesso que os cidadãos têm às informações e a independência do sistema judiciário. O Movimento Passe Livre fez ontem o sexto ato contra o aumento das passagens no transporte público de São Paulo. Você vê essas e outras notícias no nosso Giro pelo Brasil. Pela primeira vez, o ato terminou sem conflitos entre manifestantes e a Polícia Militar do Estado de São Paulo. O grupo saiu da Estação da Luz e caminhou até a Câmara Municipal, no centro da cidade. No começo desse ano, a passagem de ônibus, trens e metrô passou de R$ 3,50 para R$ 13,80. O incêndio na Boate 15, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, completa três anos nessa quarta-feira. A tragédia, que terminou com 242 mortos e mais de 600 feridos, foi lembrada durante a madrugada por familiares e amigos das vítimas. Três anos se passaram e a Justiça ainda não conseguiu apontar os culpados. Ninguém foi punido. Ainda não foi possível também estabelecer as indenizações às famílias dos mortos nem dos sobreviventes. O fogo começou na madrugada de 27 de janeiro de 2013, após o uso de um artefato pirotécnico por músicos da banda que tocava no momento. Um grupo de 20 estudantes ocupou a sede da Secretaria Estadual de Esporte, Educação e Cultura de Goiás, em Goiânia. Eles fazem parte do movimento que começou no fim do ano passado e chegou a tomar 27 escolas do Estado contra a reorganização proposta na educação pelo governo goiano. Quando você tem dúvida de como escrever uma palavra, onde você vai procurar? Dicionário? Não? Na internet? Os dicionários de papel antes estavam presentes em toda a lista de material escolar, era figurinha carimbada em qualquer biblioteca caseira, mas hoje eles ficam quase esquecidos nas prateleiras das livrarias, das papelarias e de casa. Pedro vai ter o primeiro contato com o dicionário escolar neste ano, mas já conhece a versão infantil há tempos. Às vezes ele escreve as palavras erradas e ele fala, mas como que é? Eu falei, não sei, olha, no dicionário. O máximo que eu faço é ajudar ele a buscar essa palavra no dicionário. O item é obrigatório na lista de materiais de Pedro, mas muitas escolas já deixaram de pedi-lo. Eu vejo peliciano, né? Eu comprei metade do que eu comprei no ano passado. Caiu bastante. O substantivo masculino dicionário tem apenas três definições na versão escolar do Micaelis. O verbete ocupa um espaço insignificante da página diante da importância que este livro tem em nossas vidas. Nada de pai dos burros, este pequeno gigante, é fundamental na formação intelectual de qualquer um. Das crianças aos grandes escritores. O dicionário justamente é o grande tesouro, né? Como é chamado em italiano, é o tesouro della lingua. Então ele contém as palavras, as pessoas não sabem, buscam e aprendem mais. Com o vocabulário ampliado, é mais fácil se expressar, compreender e se relacionar com o mundo. A tecnologia pode ajudar, desde que usada com cautela. Na internet nós encontramos vários dicionários que são chamados de dicionários e não são realmente. Saber que aquelas palavras que nós estamos buscando, quem vai dizer o seu significado, é uma instituição, pessoas, estudiosos que realmente trazem essa realidade. Não uma busca na internet aleatória que vai trazer o primeiro significado que aparece. Olha, declaro meu amor por dicionários. Aqui eu amo dicionário e olha, a procura está tão pequena que alguns dicionários mais elaborados, que antes encontrava-se em livrarias, era possível achar para comprar, agora só sob encomenda. O cliente tem que pedir para que a livraria peça para a editora. Muito difícil. Eu sei que eu pedi um dicionário de Natal até agora ou nada, viu? Ó, comunidades virtuais ajudam novos autores a publicar livros digitais e a conhecer a opinião dos leitores. E é lá também que editoras garimpam talentos em busca de bestsellers garantidos. As palavras estão lá enfileiradas. Histórias de amor, crimes, conflitos adolescentes. Literatura ao alcance dos olhos, mas não das mãos. Está tudo na tela do computador, em sites que são o YouTube dos escritores. A plataforma Wattpad, por exemplo, contabiliza 40 milhões de usuários, 800 mil leitores virtuais brasileiros. Uma biblioteca gigante de novos autores com 175 milhões de histórias publicadas. Um celeiro de talentos para as editoras. Vieram de lá os novos títulos que viraram bestsellers da editora Gutenberg. Existe uma turma enorme que está na internet. Tanto como leitor, como espectador, como autor, como produtor de conteúdo. Letra por letra, Bruna Vieira expôs sua vida no blog depois dos 15 e chamou a atenção. A narrativa, criada no quarto dela, em Atibaia, interior de São Paulo, passou das telas digitais para o papel e está em livrarias de todo o Brasil. São seis livros publicados, 300 mil exemplares vendidos e acessos no blog varia, mas em média 2 milhões de visualizações mensais. Se a internet é uma janela para o mundo, ela não se abre apenas para quem lê. Transforma também o ofício de quem escreve. Minutos depois de publicar um texto, as impressões dos leitores já chegam até o autor. As meninas compartilhando. Nossa, você escreveu exatamente o que eu sinto, mas eu não conseguia descrever. Então isso é muito legal. É a mudança nos rumos da história da literatura. A internet que parecia anunciar o fim dos livros, agora dá a eles um novo capítulo. O conteúdo formativo mesmo, ele está nos livros, não tem jeito. Vamos falar mais de livro? Hoje tem dica de leitura, agora, dessa semana, é para quem está inspirado. Começou o ano querendo ler muito. O livro é o Pintacilgo, não se assuste. Ele é um calha-maço, mas é uma leitura que voa, viu? Dá para ler tranquilamente. O Pintacilgo é da escritora americana Donna Tartt. Foi muito aclamado pela crítica. Na verdade, teve alguns críticos, criticaram, enfim, negativamente o livro. Outros elogiaram muito. Mas o fato que o livro foi um fenômeno editorial, a história é a seguinte. Theo Decker, um menino de 13 anos, está no museu com a mãe quando ocorre um atentado terrorista. Por muitos motivos, esse dia muda a vida dele. Além dele perder a mãe no ataque, o Theo sai do museu, depois de se livrar dos escombros, carregando um pequeno quadro, de que a mãe gostava muito, que era o Pintacilgo, do holandês Carel Fabricius, obra de 1654. Naquela confusão, ninguém percebe que ele sai do museu com um quadro, que é o quadro pequeno. Quando ele se dá conta, aquele quadro, o que significa ter pego aquele quadro, é tarde demais para devolver-se em ser acusado pelo roubo de uma obra muito valiosa. A obra está sendo procurada. Theo esconde a tela, se envolve uma série de situações arriscadas, inclusive algumas que envolvem falsificadores de arte por conta dessa história. Paralelamente, há a relação de Theo com várias pessoas, personagens importantes. O pai trambiqueiro, com quem ele não tinha contato até a morte da mãe, uma menina que ele viu pela primeira vez no dia do atentado e depois reencontra uma série de outros personagens marcantes. Mas o fato é que a leitura é muito envolvente. A Dona Tarte encontra um jeito de prender a gente, apesar de o livro ter 700 páginas. Mas coragem, vale a pena a leitura. Vamos registrar aqui quem escreveu para a gente. Antes, deixa só registrar os nossos endereços. Você já conhece, mas vale reforçar. A gente está nas redes sociais, no Twitter pelo arroba jornal, underline cultura. Está aqui o endereço para você ver. E no facebook.com barra jornalismo tv cultura. Agora sim, vamos registrar quem escreveu para a gente. A Denise Coelho, Maier Mendes, Wallace Alves Pereira e o Felipe Peretti de Presidente Prudente lá no interior de São Paulo. Você pode fazer como eles, escrever para a gente, fazer seu comentário. Sempre lembra de colocar a hashtag JC Primeira, que a gente consegue encontrar seu comentário onde quer que ele esteja. Muito obrigada a todos pela mensagem. Vamos para o intervalo rápido. A seguir, Estados Unidos relaxam mais sanções contra a Cuba e facilitam exportações e viagens. E mais. Para a descida, morro abaixo só rezando. Uma prova de downhill em um santuário católico na Colômbia. A gente já volta. A gente volta a falar agora com a repórter Adriana Cimino, que vai mostrar um pouquinho mais da programação da Campus Party para a gente lá no IMB. Boa tarde, Adriana, de novo. Você disse que agora mostraria uma parte aberta ao público, né? Tem fila aí? Olha, Gabriela, agora não tem fila nenhuma. Às vezes acontece uma demora porque as pessoas deixam para se cadastrar aqui, quando chegam no IMB. Mas se fizer o cadastro prévio na internet, dá para aproveitar essa aqui, que é a Arena Experience, que dá um gostinho do que está acontecendo lá dentro na Campus Party. Quem vai falar mais um pouquinho sobre as atrações gratuitas e abertas ao público é o Tonico Novaes, que é diretor-geral da Campus Party. O que tem de atração por aqui, Tonico? Boa tarde. Boa tarde. Bom, aqui tem a área de simuladores, como vocês estão vendo, que é a maior área de simuladores que já teve em todas as Campus Party. Nós estamos com 16 simuladores entre Fórmula Truck, Fórmula 1, carros de corrida, F50, o Caça. Temos uma série de simuladores bem legais. Além disso, a gente tem a Campus Future, que é o espaço onde as universidades trazem as suas inovações, e a área de Startup and Makers. Sem falar em todos os estandes dos nossos patrocinadores, que trazem ativações e experiências bem legais. Ótimo. Obrigada pelas suas informações. Olha, essa é uma ótima oportunidade, então, para quem não conseguiu os ingressos que já estão esgotados aqui para a Campus Party. E se você quer acompanhar alguma das atrações online ou fazer o cadastro para não pegar nenhuma fila aqui na porta, é só entrar no site brasil.campus. dígito, ifem, party.org. A Campus Party vai até o próximo domingo, Gabriela. Obrigada, Adriana. Você vai fazer alguma simulação aí? Eu vou ver se eu consigo aqui uma vaguinha, mas eu confesso que eu tenho um pouquinho de receio, medo até do simulador, viu, Gabriela? É, eu imagino. Deve ser difícil, não deve ser para qualquer um, não. Obrigada, Adri. Bom, vamos para as notícias internacionais. Os Estados Unidos relaxam mais sanções econômicas contra a Cuba, facilitam o financiamento de exportações de produtos para a ilha. A exceção são os produtos agrícolas, que seguem proibidos porque fazem parte daquele embargo que só pode ser derrubado pelo Congresso americano. As importações de produtos cubanos pelos Estados Unidos também fazem parte do embargo e seguem vetadas, inclusive a compra de itens como charutos e rum. Mas agora bancos americanos poderão financiar as exportações para a ilha. A medida também facilita a venda de produtos ligados à aviação civil e às telecomunicações para Cuba. E as viagens para a ilha também ficaram mais acessíveis. O governo da Itália recebe muitas críticas por ter decidido cobrir as estátuas que mostravam corpos nus durante a visita do presidente iraniano Hassan Rouhani ao país. É uma viagem considerada histórica, a primeira internacional de Rouhani desde a suspensão das sanções americanas e europeias contra o Irã. O iraniano firmou acordos com a Itália no valor de 18 bilhões de dólares. Em sorridente encontro com o Papa Francisco, o presidente do país dos ayatollahs pediu para que o pontífice rezasse por ele. O governo francês demite a ministra mais à esquerda do gabinete de François Hollande. Christiane Tobirá estava à frente da pasta da justiça e não fazia parte do Partido Socialista, a legenda do presidente. Ela era a única do partido radical de esquerda que ainda resistia, apesar de recentes embates com o governo. Tobirá era contrária, por exemplo, à retirada da nacionalidade francesa de suspeitos de terrorismo que tem um dupla cidadania. Atualizando uma notícia que a gente deu ontem. Ontem a gente falou que o Parlamento da Dinamarca votaria. Bom, o Parlamento da Dinamarca aprovou a lei que permite o confisco de bens de refugiados que decidirem permanecer no país. Objetos de valor afetivo, como as alianças de casamento, ficaram de fora, não podem ser confiscados. A medida também dificulta o acesso dos imigrantes a alguns benefícios sociais. Não teve jeito, o governo da Dinamarca tinha um apoio muito forte de coalizões de direita nessa proposta e ela foi aprovada com tranquilidade, a exemplo da Suíça, que já faz isso, e de dois estados alemães. Vamos à hora do esporte. Cadu Cortes, muito boa tarde a você. Tudo bem? Tudo bem, Gabi? Eu vou bem e você? Eu vou ótimamente bem também. Voltamos com, mais uma vez, a bicicleta. Vamos falar de bike aqui. É, na verdade, uma notícia, umas imagens que surgiram aí na internet. A Catedral de Sal, não sei se o pessoal que está em casa conhece ou não, construída no interior das minas de sal de Ziparicá, na savana de Bogotá, na Colômbia, foi cenário para um atleta de downhill, atleta de mountain bike, num santuário católico que faz memória a Via Cruzes de Jesus Cristo. Dá só uma olhada nas imagens. Um dos projetos mais ambiciosos da história do downhill, morro abaixo, na verdade, Catedral abaixo. Marcelo Gutierrez, atleta profissional colombiano, foi escolhido para percorrer uma linha que começa nas montanhas de Zipaquirá e termina no subsolo da Catedral de Sal. rochas, minerais, pouco oxigênio, vazamentos de água, escadarias, rampas e muitos paredões. Parro La Tierra foi dirigido por Davi Geraldo Paisa e a pista construída por Estevam Zuluagua, que o acompanha na primeira parte do percurso. Muito legal, né? Imagina, dentro de uma mina, efetivamente, uma mina de sal. Eu já tive até a oportunidade de fazer um evento uma vez, dentro da mina de ouro, lá em Mariana, nas cidades históricas de Mariana. É realmente muito interessante, mas dá uma sensação claustrofóbica incrível. Definidos os confrontos das semifinais do aberto de tênis da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano. Vamos ver. Andy Murray, número 2 do mundo, derrotou o espanhol Davi Ferreira, oitavo do ranking, e avançou à semifinal. O britânico tenta conquistar o Grand Slam australiano pela primeira vez na carreira. Ele já foi visto o torneio em quatro ocasiões. Mas, para isso, terá que bater Milos Raunit. O canadense despachou o francês Gael Monfils na manhã de hoje por 3 sets a 1. Jogando um tênis consistente e agressivo com muitos exes, ele segue invicto em 2016. E no duelo entre os companheiros, Bruno Soares levou a melhor sobre Jamie Murray nas duplas mistas. O brasileiro que, ao lado do britânico, disputará uma vaga na final. Avançou jogando com a russa Helena Vesnina. Eles venceram Murray e a eslovena Katarina Svretkonitk por 2 sets a 0. E amanhã tem semifinal, 6h30 da manhã. A gente vai trazer as informações aqui na Hora do Esporte. Djokovic e Roger Federer disputando uma vaga na final. O novo presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, Alejandro Domingues, tomou posse ontem no Paraguai. Vamos ver. Em seu primeiro discurso como presidente da Comebol, o paraguaio Alejandro Domingues admitiu que a entidade atravessa a pior crise da sua história. Os três homens que o antecederam estão presos. Nicolás Leós, em Assunção, Eugênio Figueiredo, em Montevidéu e Juan Angel Naput, em Zürich, na Suíça. No discurso de posse, o novo mandatário diz, abre aspas, Há necessidade de reconhecermos que a entidade está sim em crise, a maior e mais profunda da nossa história. Não aceitaremos mais gestões corruptas ou interesses particulares pelo futebol. Trata-se de um discurso oposto ao que ele próprio adotava em junho do ano passado, após as prisões dos dirigentes sul-americanos acusados de receberem subordos em contratos da Confederação. Na época, Domingues saiu em defesa de Naput, de quem for a vice na Federação Paraguaia. Tudo bem, para a gente fechar aqui, notícia que saiu hoje de manhã nos portais. Kaká disse que não descarta no auge dos seus 33 anos ele estar jogando no Orlando City voltar a defender as cores do Milan. Será aos 33 anos assim? Bom, a gente viu o Zé Roberto jogando um bolão aí com 40 e tanto, né? É, jogou um bolão. Joga um bolão? Não, às vezes mostra sinais de cansaço, dá para ver que era um jogador mais velho, mas tem diferença no Palmeiras. Para que esse negócio de ir há 30 anos, 33, acaba a carreira de jogador, pô. Vai até os 40 de uma vez. Vamos ver. Tchau, Cadu, até amanhã. Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Agora tem JC Debate, que hoje faz um retrato do atendimento na saúde pública e privada aqui no Brasil. Uma ótima tarde para você. Amanhã, ao meio-dia, a gente está aqui. Até lá, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri